Eu quero ver o vento Eu quero dançar a noite inteira com o Nair Eu quero ver a palha do coqueiro balançar Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o fogo nesse coco se espalhar E quero dançar a noite inteira com o Nair Quero ver no terreiro a pogueira queimando O balão subindo sobre a luz do luar E no salão o povo cantando Dançando esse coco até o dia clarear Eu quero ver a palha do coqueiro balançar Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o fogo nesse coco se espalhar E quero dançar a noite inteira com o Nair Eu quero ver a palha do coqueiro balançar Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o fogo nesse coco se espalhar E quero dançar a noite inteira com o Nair Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro balançar Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o fogo nesse coco se espalhar E quero dançar a noite inteira com o Nair Eu quero ver a palha do coqueiro balançar Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o fogo nesse coco se espalhar E quero dançar a noite inteira com o Nair Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o fogo nesse coco se espalhar E quero dançar a noite inteira com o Nair Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir Eu quero ver o vento, a palha do coqueiro sacudir